Helena Teixeira Helena Teixeira, sou aluna do terceiro ano de Microbiologia na Escola Superior de Biotecnologia Católica, aqui no Porto. Para mim, o clube de investigadores é uma oportunidade única e imperdível, porque faz com que nós conseguimos superar as dificuldades laboratoriais e ao longo do tempo faz com que o laboratório se torne a nossa segunda casa. Em relação ao projeto final, ele é uma espécie de continuação enriquecedora do projeto, ou seja, acaba por vos dar mais oportunidades. E no meu caso, o meu projeto começou no clube de investigadores, o que fez com que eu não tivesse restrição de tempo e conseguisse aprofundar a minha pesquisa e alargar os meus conhecimentos técnicos. Recomendo que participem no clube de investigadores logo no primeiro ano da vossa licenciatura, porque vos ajuda a ultrapassar todas as dificuldades laboratoriais que possam vir até, lutando-vos de posturas e técnicas futuras. Música 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 Música